Oração para libertar-se da ansiedade Senhor, só Tu conheces o meu coração, por isso, com fé e humildade, peço-te a graça de aprender a lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos para que eu não tenha tanta preocupação. Ajuda-me a manter a minha mente centrada no que é bom para mim e para o Teu reino. Santifica-me para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-me forças para que eu possa manter minhas emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Vou procurar seguir cada passo que me mostrar e ser necessário para que Teu plano se cumpra na minha vida. Confio em Ti e em Tua palavra. Entrego-Te todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em Ti. Amém. Amém.